E aí galera, aqui é o Pampa, estamos de volta ao Overwatch, hoje pra jogar com a Mercy, né, tentar jogar com a Mercy, eu não sei jogar com a Mercy, eu não gosto do estilo de jogo da Mercy, mas é a personagem que falta eu mostrar, né, dos 21, eu já mostrei 20, então vamos tentar fazer o vídeo aí com ela, então peguem leve, por favor, na avaliação, que eu não jogo com a Mercy, tá? Temos aí um Reinhardt, um Soldado 76, um Reaper, um Winston, e o outro cara não tinha escolhido ainda, né? Bom, o negócio é o seguinte com a Mercy, é mesmo, com o botão esquerdo do mouse ela cura, e com o botão direito do mouse ela bufa, ou seja, ela aumenta o dano. Com o 2 do teclado, ela muda por uma pistola, e com o 1 ela seleciona o cajado novamente, né? Com o Shift ela voa, ó, até o... um companheiro de equipe, pra ir lá curar ele ou fugir dos inimigos, né? E com o... a barra de espaço, ela dá uma espécie de planada, né? Isso é... foi feito pra ela jogar junto com a Phara, né? Pra ela voar até a Phara e ficar planando junto. Vamos lá! Vai, Soldado! Ah, meu Deus! Cadê meu time? Vamos deixar você mal bem-vouro. Onde é que eu estou? Você tem minha gratidão. O problema é que eu tenho que ficar correndo atrás dos caras pra curar eles. E eu tenho que... E eu tenho que me ligar muito. Preciso de assistência. E eu tenho que me ligar muito que o time inimigo me foca, né? Dano amplificado. Nunca vou agate aqui um curão! Cuidado! Vou com o macacão. Vão embora, macacão! Sai daí! Ó, o macacão é louco! Então volta! Estou aqui! Preciso de assistência! Eu não tenho a manha jogar com a Mercy e não subir o que fazer agora. Agora, o cara está voltado e eu vacilei. Vem, eu mandei minha posição. A Mercy não é um personagem difícil de jogar, mas quando a gente está jogando em grupo. Volte a carta. Não quando a gente está jogando sozinho. Ah, o cara morreu. Vamos, tá bufado. Vai dar dano. Acerta os caras. Alguém pediu um médico? Não me chata, morregar. Só não deixa os caras me atacar, pelo amor de Deus. Pronto. Já curei aqui. O cara morreu. O cara morreu. Pô, Hans, mas também o Hans foi na frente. O que ele queria lá? Estou com você. Mercy, de plantão. Dano amplificado. Dano amplificado, soldado. Manda chumbo deles. A Widowmaker vai focar em mim, certeza. Manda chumbo, soldado. Alguém pediu um médico? Você tem uma gratidão. Estou pronta para ressuscitá-los. Depois te mando o preço da consulta. É. Vamos deixar você pronto para a batalha. Vamos deixar você pronto para a batalha. Eu tinha que estar. Ele deveria ser preso pela capacidade de você. Eu protejo você. A carga chegou ao ponto de conflito. Onde é a dor? Dano amplificado. Manda chumbo, soldado. Cadê o cara que estava precisando de cura? Voltem, seus loucos. Protocolos de cura em andamento. Protocolos de cura em andamento. Eu já posso atender as críticas. Um diretor visionário como você vê. Estão me atacando. É hora de ver. Atrás de você. Viu? Viu? Fui focado pela fara. Fui focado pela fara. Fui focado pela fara. Não, 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 não! Olha! Me ajuda! Ah! Me matou no final, mas a gente conseguiu. Tá vendo como é horrível? Tem que achar o cara e pular nele, senão o inimigo te manda fundo. Jogada da partida. Sinta o pé do martelo! Cura! 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 Ok, eu vou botar na cura, né? Sou eu mesmo... Tradicional... Essa partida durou cinco minutos, então vamos para outra partida com ela aí para ver o que dá, né, cara? É, para quem tem menos de duas horas de jogo com ela até que eu joguei bem, né, cara? Então vamos fazer o seguinte, vamos para outra partida aí e vamos ver o que dá. Beleza, galera, estamos agora no Templo de Anubis Para uma defesa, temos aí um Soldado 76, um Roadhog, um Torbjorn, um Ranzo e uma Symmetra Eu cuidarei de você Depois te mando o preço da consulta A vitória estará garantida Obrigada Já recebi ali o escudo A violência será sempre a solução Depois te mando o preço da consulta Os adversários atacarão em 30 segundos E essa skin aqui É a Valkyria, né? É a skin baseada na mitologia nórdica Pô, eu não pego um lugar aqui que tenha uma luz adequada para mostrar Aí, ó Vamos lá, então Tem que me ligar muito aqui que os caras me focam hard Vai, Ranzo Dano amplificado Vou ficar aqui atrás Meu Deus Meu Deus Não consegui ajudar o cara Estou aqui para cuidar de você Tirem eles do ponto Agora Pô, os caras não atacam, meu Olha o cara O cara veio seco em mim, viu Resistiram? Muito bem Obrigada Isso Agora mostra todo o seu potencial, minha filha Calma Eu vou cuidar de você Preciso de assistência Energizado Vamos deixar você pronto para... Meu Deus Ranzo Ranzo Dois caídos Ressuscitar O cara atrasa aqui Não aguenta o calor Saia da minha frente Estou aqui para cuidar de você Estou vendo eles O dragão em mim Tirem eles de mim Vamos deixar você pronto para batalha Olha a Fara lá em cima Estou pronta para ressuscitá-los Tá, eu não vou... Um só eu não vou ressuscitar, cara Estou em super ataque Ai meu Deus Você está na minha vida Olha isso Dano amplificado, vai! Ele está disputando o ponto e eu chamei o cara que tinha morrido. Vai se mete! Eu vou cuidar de você. Preciso de assistência. Faltou 30 segundos. Obrigada. Faltou 30 segundos. Faltou 30 segundos. Onde é a dor? O cara morreu! O cara morreu com isto. A droga não conseguiu jerisrocar. Eu protejo você. Ai! Vitória. Jogada da partida. Jogada da partida. Heróis nunca morrem. Você está na minha vida. O que você está na minha vida? Muita parte de mim! Vá! E para curar a galera. Vou votar na cura. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, galera. Se gostaram, não deixem de clicar no gostei. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço a todos. Tudo de bom e até o próximo vídeo, galera.